MADRUGADA CHEGOU O SERENO CAIU Meu amor de cansaço Caiu nos meus braços Sorriu e dormiu Madrugada chegou O SERENO CAIU Meu amor de cansaço Caiu nos meus braços Sorriu e dormiu Eu só queria Que não amanhecesse o dia Que não chegasse a madrugada Eu só queria amor Amor e mais nada Madrugada chegou O SERENO CAIU Meu amor de cansaço Caiu nos meus braços Sorriu e dormiu Eu só queria Que não amanhecesse o dia Que não chegasse a madrugada Eu só queria amor Amor e mais nada 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 Amor e mais nada Eu só queria amor Amor e mais nada 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 Amor e mais nada